É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente nada, aí com mais uns instrumentos vendidos aqui pela minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br, beleza? E aqui é um banjão bonito, aqui o B12, é o banjo da Marquês, 1202, vai pro grande Israel, lá de Jaraguá do Sul, já tá bem brilhado aqui, Santa Catarina Muito obrigado Israel, vou tá mandando hoje via Sedex o seu banjo aqui, é o 1202 verde Mais um banjão bonitão aqui, é o caixa de 9 Emerson Brasa, bonito também, vai pro grande Antônio, lá de Tatuí, São Paulo, muito obrigado Antônio Mais um instrumento que vendido aqui também, vai pro Watson Silva, banjo da Oliver, caixa de 8 aqui, vai pro Watson, lá de Espírito Santo, Vitória Mais um banjo dourado aqui, que a gente vai tá mandando deixar ele ativo aqui, foi vendido também hoje pela minha loja virtual, essa aqui vai depois Banjo vendido pelo Mercado Livre também, cavaquinho aqui, ó, grande Luciano Franco, lá do Rio Grande do Sul Bem embrulhado aqui o instrumento, vai tá, vou tá mandando hoje aqui também Tem aqui mais um cavaquinho aqui, o MC 010, bati uma foto agora há pouco aí Vai pro grande Robson, lá de Pirapora, Minas Gerais Muito obrigado pela confiança no meu trabalho aí, é só entrar no site lá em emersonbrasamusic.com.br Que a gente manda o instrumento bem embalado pra vocês aí, com garantia, valeu? Um abraço!